Alô, alô, Incora! Aqui é o amigão Paulo Soares do Grupo Disney, da ESPN Brasil e do Fox Sports e o meu coração está com vocês. Em 2020, vocês foram verdadeiros anjos da saúde no enfrentamento desse pesadelo do Covid-19. Que em 2021, essa guerra termine o mais rápido possível. Sigam firmes. Precisamos de vocês. Que venha a vacina. Que possamos voltar a respirar e a viver. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, profissionais da saúde, que se importam e lutam por nossas vidas. Enorme carinho e respeito por esse trabalho incansável. Em cor, o meu coração está com vocês.